E aí galera, beleza? Bom, o vídeo de hoje pra vocês aí é trazendo uma atualizaçãozinha das galinhas caipiras Do último vídeo lá eu só tinha atualizado as ornamentais e tinha deixado as caipiras de lado Então hoje eu vou trazer aí como elas estão, elas estão soltas hoje Então eu vou tentar ir achando elas e filmando pra vocês Aqui embaixo a novidade é que a gente soltou aqueles frangos maiores, como eu tinha comentado que a gente ia soltar Então eles estão soltos agora também aqui embaixo com as caipiras Olha o galo coxinha aí Vocês vão ver elas hoje num ambiente mais natural Aquela ali ó, é uma... Ela era filha da órbita, eu mexiço com o coxinho Então tá aí também, já adulta Aqui o galo grande ele tá se recuperando Vocês lembram que eu falei num dos últimos vídeos que ele tinha brigado com o índio E aí ele tá meio manco, meio estranho, ele se machucou Meio gravemente, ele tá se recuperando ali Mas tá bem melhor do que ele tava Se vocês vissem como ele tava Tá ali ó, correu pro mato agora Assura ali na frente Mas se vocês vissem como ele tava E como ele tá agora, a melhora foi assim, absurda Aqui nesse espaço, como eu mostrei num outro vídeo também Estão o polonês dourado Mais velho, um eu Os galos de sedosa que eu não consegui vender Estão aí também Os Orpington Casal de Orpington Só que como esse casal de Orpington Eles ficaram doentes no desenvolvimento deles e tal Eles vão ficar assim pequenos, acredito eu Porque eles são irmãos das bramas lá De idade E as bramas tão adultas, botando já E a galinhazinha Orpington, outra pequenininha Quase o tamanho de uma galizé E o galo também não tá muito grande não Então eles vão ficar meio que bantã Pequenininhos Belgiãzinha aí E aí E aí E aí Pessoal, a pergunta que não quer calar É esse carinha branquinho aqui Esse sedoso aqui É galo ou é galinha? Eu, na minha opinião, acho que é galo E o meu pai tá achando que é galinha E tá difícil de ver mesmo o que é Eu acho que é galo Digam aí o que vocês acham Ele é galo ou é galinha? E um pezinho de limão Misti essa órbita com o coxinho E aí Se inscreva no canal. Aqui mais uma mestiça, órbita, com coxinha. Do lado da belgianzinha. Do lado da belgianzinha. Essa galinha aqui é bem antiga já. Quem acompanha o canal desde o começo conhece ela. Porque ela foi a primeira cria que eu tirei do meu galo polonês dourado com uma galinha caipira. Então essa aqui foi a primeira que nasceu. Aqui né, é a vegetação que a gente dá pra ele sempre né, o verde. Isso aqui eu acho que é chicória. Muito bonita essa galinha aqui. Essa azulzinha ali foi de uns ovos que eu comprei de sedosa. Ela nasceu junto também. Até hoje eu não sei muito bem o que ela é. Que tipo de mestiça que ela é. Mas é uma galinha muito bonita. Que tipo de mestiça que ela é. Que tipo de mestiça que ela é. Aqui estão alguns dos frangos que estavam lá em cima, que a gente soltou aqui, eles ficam mais aqui dentro, fechados, mas eles estão também com acesso ali para fora. Esse pote de água que está vazio é porque no primeiro dia que trouxe eles, a gente fechou eles aqui, aí a gente colocou a água separada, mas agora como eles já estão soltos, a gente não está enchendo aquele bebedouro ali, não. Aqui uma visão dos sedosos que estão aqui embaixo. Aqui uma visão dos sedosos que estão aqui embaixo. O que é isso? 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 O que é isso?